É isso aí, São João do Sabugi, o homem disparou, o homem tá estourado, é Aníbal e Paulo Eduardo E tamo junto, alô meu povo, o homem tá estourado e vai ganhar de novo O homem disparou, 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 o homem disparou, disparou, disparou Ele é humilde, atencioso e vai continuar pelo nosso povo O homem disparou, 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 o homem disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara todo dia, tem jeito pulando, é pro lado dele Não tem jeito, pois é ele que o povo quer, o trabalho continua, pode botar fé É garantido, tá na cara, estourou, todo mundo tá sabendo o que está estourado E não tem jeito, pois é ele que o povo quer, o trabalho continua, pode botar fé Eu escolhi Aníbal e Paulo Eduardo, porque é o certo para São João Eu não troco o certo pelo duvidoso O homem é bom, o homem é espetacular Bota pra parar Aaaaaaah! Aaaaaah!